Bola rolando pra você ligado na Globo, esse jovem de 28 anos que apita o jogo é o Leandro Ferreira Lima, os assistentes dos bandeiras são o Bruno Salgado Rizzo e a Maria Elisa Barbosa Tem alguma dificuldade, foi marcado E ganhou o arremesso lateral Pelo lado esquerdo Agora sim o toque saiu Fez muito bem a ação defensiva na sequência Pode até arriscar o chute Aí de novo Bateu pro gol Pela direita Não foi feliz Bom o bote, o combate Protegeu, tocou na direita Ganhou o arremesso lateral O Jingo olhou pra área O jogo dá uma esquentada agora, Caio Tem a torcida inflamada pra tentar ficar mais solto Tem até espaço pra cruzar Olha a chance do gol Vai ter que começar tudo de novo Insistiu, brigou Tenta levar a bola Fica com espaço Vai fazer o lançamento buscando o campo de gabar Essa vai se perder pela linha de fundo Fica o tiro de meta Globo, a gente se liga em você Jonsons, cuidado para a pele da mulher Consegue se ajeitar ali e fica com a bola Olha a chance do gol Consegue se ajeitar ali e fica com a bola Marca uma falta perigosa Limpo E o árbitro capita o fim da primeira etapa Primeiro tempo 0x0 Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado, mas muito pegado Bola em jogo, começam o segundo tempo E ela foi pra fora Globo, a gente se liga em você Pelo lado esquerdo Botou na frente Olha a chance do gol Pela direita Não foi feliz Recuperou o Coro Moral Foi falta de alguém, Gaciba Pra mim é uma disputa legal Sempre ali, ó Na intermediária Nem tão perto da grande área Pela direita Fica com espaço 15 minutos É intensa a disputa por cada bola Reclamação não falta Botou pra ele Toque foi bonito Conseguiu jogar a bola pra fora Descanteio cobrado curtinho Conhecido gostou da ação do zagueiro Prendeu, brigou, disputou Foi pro lance individual Vai pro fundo Falta perigosíssima Cruzamento feito Conseguiu fazer a defesa Fernandes Fernandes Nada deu certo Fernandes Rojo Rojo Faz abertura De brincadeira De brincadeira Não sei se eles vão falar Que aí ia derrubar demais O moral do rapaz Acho que eles pensam Segundo tempo Segundo tempo Muito mais interessante do que o primeiro, hein, Caio? É, o jogo aberto, né? Sai o gol no começo Força pra você se expor um pouquinho mais E aí o jogo ganha em dramaticidade Ganha em movimentação E principalmente em chances de gol A possibilidade De definir de vez A vitória E o árbitro apita Termina o jogo Ganhou Ganha em movimentação Tchau, tchau.